Oiê, tudo bem? Eu sou a professora Jaqueline, de Geografia. Nessa videoaula, vamos abordar algumas características das regiões metropolitanas de São Paulo e da Cidade do México, como a configuração dos espaços urbanos e alguns aspectos populacionais e socioambientais. Vamos começar? Inicialmente, é importante retomar alguns conceitos. As regiões metropolitanas se originam quando as áreas urbanas de municípios vizinhos crescem e se unem a ponto de formar um único conjunto urbano, resultando em um fenômeno chamado conurbação. Em regiões conurbadas, é difícil identificar os limites de cada município. E, em muitos casos, os governos estaduais decidem instituir uma região metropolitana com o objetivo de integrar as administrações dos municípios conurbados e possibilitar a implantação de políticas públicas de interesse comum, como a construção de ruas e vias expressas e a integração do transporte coletivo. Em 2018, a região metropolitana de São Paulo contava com 39 municípios conurbados, formando a mais populosa concentração urbana da América Latina. O principal e também o maior desses municípios é São Paulo, que está conurbado aos outros e ao seu redor. Essa região metropolitana apresenta grandes contrastes socioeconômicos. Ao mesmo tempo que abriga o Centro de Decisões Políticas do Estado de São Paulo, possui muitas moradias precárias e problemas de infraestrutura. O México é formado por 31 unidades federativas e um distrito federal, chamado Cidade do México. Esse distrito, juntamente a outros 60 municípios mexicanos, forma a região ou zona metropolitana do Vale do México. Como a mancha urbana dessa região continua se expandindo, a tendência é que nos próximos anos ocorram mais conurbações. Como distrito federal e capital do país, a Cidade do México é o principal centro de decisões nacionais. As duas metrópoles, São Paulo e Cidade do México, possuem importância mundial. Em seus territórios estão sedes de grandes empresas transnacionais e de bancos, bolsas de valores e polos de produção de conhecimento e desenvolvimento tecnológico. Por centralizarem atividades econômicas importantes, essas metrópoles influenciam, inclusive, a dinâmica econômica de outros países, principalmente da América Latina. O fluxo de pessoas e mercadorias nas duas regiões metropolitanas é intenso. Por exemplo, o Aeroporto Internacional de São Paulo, localizado em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e o Aeroporto Internacional da Cidade do México disputam o posto de aeroportoas. O aeroporto mais movimentado da América Latina. Ambas as regiões metropolitanas estão entre as dez mais populosas do mundo, cada uma com mais de 22 milhões de habitantes. O crescimento acelerado e sem planejamento adequado agrava problemas já existentes nessas áreas, como congestionamento de trânsito, violência urbana, falta de moradias adequadas, poluição do ar, das águas, dos solos e sonora, falta de saneamento básico e deficiência dos serviços de coleta e tratamento de lixo, entre outros. Enfim, quanto maior a concentração populacional de uma região, maiores são os desafios para garantir qualidade de vida aos seus habitantes. A Cidade do México é uma das metrópoles mais poluídas do mundo, principalmente pelo grande número de automóveis e por estar localizada em um vale, o que dificulta a dispersão dos poluentes. A Prefeitura local vem tomando medidas para diminuir a emissão de poluentes, como a implementação de um rodízio de veículos, iniciativa também adotada na cidade de São Paulo. Os municípios que compõem a região metropolitana da Cidade do México também enfrentam outro problema comum na região metropolitana de São Paulo, a insuficiência das reservas de água para o abastecimento da população, o que resulta em frequentes ciclos de racionamento promovidos pelos governos locais. Na Cidade do México, o uso intenso das águas do lençol freático é maior do que a capacidade de reposição natural da reserva, o que compromete o abastecimento. Já em municípios da região metropolitana de São Paulo, há falta de água durante períodos de estiagem, tanto pela diminuição das chuvas, quanto pela falta de planejamento e de ações governamentais. Os problemas mencionados ocorrem em outras regiões metropolitanas da América Latina, como a de Buenos Aires, na Argentina, a de Santiago, no Chile e a de Lima, no Peru. Esses espaços se formaram seguindo um processo comum às cidades de países em desenvolvimento. As manchas urbanas se expandem de maneira rápida e desordenada, agravando questões sociais que afetam muitas pessoas. Para amenizar os impactos dessa acelerada expansão, algumas medidas podem ser tomadas. Desconcentrar as áreas de oferta de emprego para outras cidades do país, expandir os serviços de saneamento básico e priorizar o uso de transporte coletivo são algumas delas. Dessa forma, o atendimento às necessidades básicas das regiões metropolitanas, como as do México e do Brasil, por exemplo, ocorrerá de maneira mais justa e eficiente. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!